O Criciúma desgarrou, venceu o Bragantino e se afastou da turma do Z4 e está em um bom caminho. Um jogo atrasado, onde tem Corinthians brigando para não cair. As análises do jogo, créditos, Seleção Esporte TV. É um time para o ano que vem. Os jogadores chegaram no início de temporada, vieram das férias, quem estava na Europa, o Cássio não, o Cássio já estava aqui, mas só pôde jogar depois de um certo tempo. É um time que tem que ser preparado e aí vem a manutenção do Ceabra. Acredita que você falou, ah, o Ceabra é o técnico para fazer esse time andar o ano que vem? É, então vamos segurar aqui e vamos dar tempo a ele. E ele vai cometer equipos, como todos nós aqui cometemos. Próxima rodada, enfrenta o Atlético-Guaniense em casa, domingo 11 da manhã no Mineirão. Jogo para ganhar, na teoria evidentemente. Mas bota agora para a gente o Criciúma, porque a gente olhou essa classificação do Campeonato Brasileiro e você chega a uma conclusão óbvia, o Criciúma desgarrou. O Criciúma chegou ontem a 28 pontos em 23 jogos e a zona do rebaixamento tem o Vitória com 6 pontos a menos e um jogo a mais. O Corinthians é a mesma coisa, a mesma coisa. O Cuiabá com 18 pontos, 10 pontos a menos e um jogo a menos. E na lanterna o Atlético-Guaniense com 10 pontos a menos e um jogo a mais. Então o Criciúma, não é só ontem não, ele vem se desgarrando da zona do rebaixamento. Então ele deu mais um passo e vai empurrando o Bragantino para a turma que começa a ficar preocupada com o Z4. O Lino comentou a vitória do Tigre ontem. Lino, antes de você falar, perdão, está aí um exemplo de um trabalho longevo. Olha o Tenkat. É o Tenkat. Só isso. O primeiro tempo foi muito ruim, cara. O primeiro tempo 0x0 foi nota, assim, porque o jogo não andava de jeito nenhum, a gente não via acontecer. O time do Bragantino tem uma frieza que às vezes a gente não compreende, né? Só venceu uma partida no campeonato inteiro fora de casa. Venceu o Grêmio em outro momento da competição. E a partir daí não construiu mais nada. E aí foi chamando o time do Criciúma para cima, foi admitindo pressão, toma 1x0 na virada do primeiro tempo. Depois não consegue reagir. No segundo tempo faz várias modificações, chegou a colocar quatro atacantes, aí botou fogo no jogo, perdeu um monte de oportunidade. Mas o desastre já estava feito, porque o time já estava mudando características, já não contra-atacava mais. Era o Criciúma que fazia isso. Estratégicamente se perdeu dentro do jogo. Eu acho muito legal que o Criciúma esteja mobilizado. Ontem podia ter mais gente no estádio, tinha perto de 12 mil torcedores, o estádio tem capacidade para perto de 20. Mas frio, circunstância, uma série de coisas pesa, mas ainda assim o Heriberto Rios é um caldeirão, cara. E o Criciúma aproveita muito bem, muito bem. É uma equipe instável, não dá para garantir nada, mas passou ontem o Bragantino, passou o próprio Juventude em saldo de gols agora. Então, o momento do Criciúma é um momento muito legal, muito legal mesmo. Ah, e assim, nesses times que brigam contra o rebaixamento, eles esperavam hoje ter a companhia do Criciúma lá embaixo. O Criciúma, assim, fica muito complicado. Hoje, 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 eu colocaria 55, 45. Acho, né, o Criciúma, bota a classificação de novo. Eu acho que é uma vantagem bem importante a que o Criciúma já abre em relação ao Z4, aqui, escrita no nosso telaço, e aqui, para vocês visualizarem... Olha quanto time grande está atrás do Criciúma, Nataliano. Exato, cara, exato. Não, e olha como já... Por exemplo, o Fluminense é o 16º e eu acho que o Fluminense está com viés de alta, tem time para subir muito ainda. Eu não consigo enxergar o Fluminense como um time que vai cair, sinceramente, não consigo. Os quatro que hoje estão na zona de rebaixamento, está dificílimo sair, cara. Está dificílimo sair, cara. Eu acho que o Bragantino vai cair ali, junto, nessa briga até o fim, como o Lino falou. É um time muito instável, cara. O Bragantino tem 10 jogadores em departamento médico, está sofrendo muito, é Linho e companhia, assim. É um time que também, para administrar... Mas, olha, o Bragantino, ele está, em relação ao Corinthians, por exemplo, a 5 pontos de vantagem com um jogo a menos. Olha como já é dramática a situação do Corinthians, cara, e do Vitória. É dramática a situação. É dramática porque quem está ao redor do Corinthians, ou, aliás, quem está fora da zona de rebaixamento, tem potencial técnico. E o Bragantino se inclui nisso. Fluminense, Grêmio, Bragantino, são times que não vão colar com pontuação baixa ali, a chance de escapar é grande. E o Juventude e o Cristiúma, que pareciam ser os times que você conseguiria içar, tirar lá de fora para poder sair, os dois estão indo. A situação do Corinthians é muito difícil. São 14 jogos, tem que ter 7 vitórias, cara. E os próximos jogos, como é que é, em 14 jogos, tem 7 vitórias? Sim, para fazer... Até aqui, ganhou 4 no campeonato inteiro? É, é. Aliás, o Corinthians tem 4 vitórias sobre times da Série A, né, no futebol brasileiro, esse ano? O Corinthians tem 22 pontos, né? Se a gente for pensar em 45, é mais do que 7, né? É 7 vitórias e 2 empates, né? 43, eu estou sendo legal, assim, para você fazer conta de não cair com 43. Batalha por 7 vitórias, por 7 em 14... Já é muito. Já é bastante, é muito. Os próximos jogos são Flamengo, Domingo e Itaquera e Botafogo fora de casa para o Corinthians. O Bragantino perdeu mais uma e está prestes logo a entrar nos E4 se continuar assim. Que fase? E também corre o risco de ser rebaixado para a Série B. Deixe seu comentário e seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau.